As academias a céu aberto amanheceram assim, interditadas. Sílvia e Maria, que pegam ônibus todos os dias ao lado de uma delas, apoiaram a decisão. A gente tá na rua porque a gente precisa trabalhar, né? Igual esse monte de gente aí. Eu, se eu não fosse trabalhar, eu ficava na minha casa. Era muita gente, né? Aqueles meninos andam de skate aqui, né? Pulando do lado. Imagens feitas dois dias atrás mostram as estações de ginástica dos parques de Goiânia lotadas. Nem parecia que a cidade estava em quarentena. Por isso, a prefeitura decidiu interditar todas as 17 que existem na cidade. As pessoas, eu acho, que transferiram essa atividade utilizando-se as áreas dos parques, né? Que são as academias a céu aberto. Uma aglomeração muito grande, personal, trazendo equipes de alunos pra cá e fazendo essa aglomeração acontecer. As estações de ginástica estão interditadas, mas os parques ainda estão abertos em Goiânia. Aí vem a dúvida. Afinal, fazer atividade física em áreas públicas durante a pandemia pode ou não pode? Este médico explica que o ideal é fazer exercícios em casa. Se não for possível, o mais importante é usar máscara e fazer atividades de forma individual, longe de aglomerações. O ideal é você não usar nenhum aparelho que outra pessoa esteja usando. Mesmo porque a gente não sabe se essa pessoa acabou de pegar em outro local ou esteja contaminada, né? E por que o uso da máscara? Se você colocar, vamos dizer assim, a mão em algum aparelho, alguma coisa também sem querer, você evite colocar a mão contaminada na boca, nariz ou olho. Se você colocar, vamos dizer assim, a mão em um aparelho que outra pessoa esteja usando.